Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. É oficial! A Bruna Gomes revelou que vai pro BBB. Quem aí gosta da Bruna, já deixa um likezão no vídeo, comenta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Confiram a Bruna Gomes contando essa super novidade. Sim, Bruna Gomes está no Big Brother Portugal. No momento eu ainda não tô, mas assim, por isso que é muito louco eu estar falando isso antes, porque eu tenho que fingir que eu já tô lá, porque eu tô lá, mas eu ainda tô aqui. E eu não posso deixar vocês, meus seguidores, aqui sem nada, né? Sim, um conteúdo bacana, um conteúdo legal e pedir aí o apoio de vocês, meus seguidores portugueses. Ai, eu tô muito ansiosa pra dividir com vocês mais um pouco da Bruna, do meu íntimo, do que eu acredito. Enfim, tô muito ansiosa pra essa nova etapa da minha vida e de ficar ainda mais conectada com vocês. Bora lá! Ai, que eu tô ansiosa pra terminar essa maquiagem, porque tem que tá bonito também, né? Tchau! Tchau!